Lohan, Vergahan, Stephanie Smith de Raja, de Raja, o Liger, Baila, Fala galera, que coisa que é uma vídeo maravilhoso, hoje iremos continuar nessa beta aqui né, paramos aqui no Quimera né, o porta aviões né, e eu tô com o Matheus, fala oi, fala oi, é, ó, vamos lá continuar, tá muito top essa série, tô gostando demais de jogar tá, lembrando que essa aqui é o primeiro final de semana do Xbox tá, dia 21 vai ser todo mundo aberto, aberto, beleza, então vamos lá. Bong, nessa versão, eu tô ligado, é, você viu jogando, então eu não preciso explicar, que tá, não, é lá pra frente, não, quer ver o Klinos, parece que tá em Marte, pior é que você tá usando o tapa olho, ó, você deu um negócio de 5 minutos, eu vou jogar agora, porque eu não vou usar agora, sabe, olha, só que tem esse site, tem que botar aqui depois, vem, como é que vai usar, na bacana ué, ó, não, correu, disse meu Bici, batata, tira selfie, tira selfie, não, é tirar a capa do vídeo, né, acho que depois ficou cagando, mesmo. Sabe o que ela está me lembrando? Lohan, Vegas, Rami e Stephanie Hoje Desculpa pelo... Alguma sorte com você sabe quem? Chegou bem na hora Eu vou dar uma olhada Tem mais aqui? Não Olha só isso aqui Nossa senhora Espera aqui Vou pegar um... 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 Boa tarde Dr. Penner Uau Uau Conseguimos É o anu do computador Superincrível do Tony Stark Só apenas um sistema bastante inteligente É um prazer conhecê-la senhorita Mas pode me chamar de Kamala Não Kamala O que? É prazer de conhecê-la senhorita Kalama Não é do nada O que está acontecendo? Tem outro estado aí Vamos desativar eles Mas a parte que eu sou A parte que eu sou A questão que eu estava Vou ligar no console e destruir a câmera Também é mineiro Vamos lá Cara que susto Eu acho que eu piorei as coisas Vai ali, pega o braço de bagunha Tudo bem, você só vai ter que ativar os sensores de segurança manualmente Procura as luzinhas vermelhas E como é que eu vou alcançar eles? Sério? É Vamos com você Muito burro, cara Para não cair Eu sei Eu sei Pensa nesse garoto pra lá Liga a punca pra lá Ó Tuxa Vamos conseguir daqui Vamos conseguir daqui ó Nossa Rapidão É O Iron Iron Man Tem uma ali ó O que que aconteceu? Tem uma ali ó O que que aconteceu? Não é? Não é? Não é? Eu destruí só que ficou Coisa na parede Não é? Não é? Não é? Não é? Tem uma desolada Mas do outro lado Pra cá Vai pra lá Ai tu complica aí Aí Vamos no barco dali Hum Que isso Temperos Um tipo de chão Dois Ali ó Tem um por ali embaixo Dois aqui ó Fuso Legal Pensa aqui ó É Pode pegar os propose Fale Vai Posso? Caixa da desbraqueada Ahn o carro é o carro é o carro é o carro Eu sei que é O carro é o carro é o carro é outro Eu sei que é O carro é o carro é outro Eu sei que o carro é outro Eu sei Não é o carro é outro Agora tem um carro é outro Pra cá fio é ele que faz batalhão de ter que comprar aqui ó é mesmo não é um nossa cada fase de casa herói tem um da transmissão que agora agora você volta o brenner e batendo outros episódios, muitos episódios ainda ta falando o Brenner em vez de brenner olha só, brenner brenner não é a mesma coisa que é brenner bom trabalho Kamala ta bom Jarvis? e Ars? que algo de errado? brenner brenner isso não é bom nossa ao que parece meu uplink neural foi danificado quando quimera caiu doutor brenner brenner, não brenner 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 o cara falou vamos ligar para Maria é a minha ele que lidera a shield agora? mais ou menos ninguém sabe o que aconteceu com o diretor Fure a рук é a única que eu sei que da para conseguir naaぁ essa é de 1 nível 11, vai ser 1 nível 11 1 nível 11 1 nível 9 1 agosto, isso que é legal oapa ue puxete 1 nível 11 Nível 13 Nossa senhora Esse é o mesmo O que? O mesmo é que agora você tá forte pra caramba O que? O tudo que você colocou, você tá forte pra caramba Esse é o mesmo Não precisa se desculpar Foi muito difícil pra todos nós Maletia Oi Maletia Não, posso contar seu nome verdadeiro pra eles? Oi Não A Malacan Tu tá sendo Malacan, Malacan Malacan não Tá Malacan, cara Você não vai ficar Malacan Todos os nossos recursos foram confiscados pela A.I.N. E a maioria dos agentes ainda está escondida Mas acho que sei onde procurar Eu não quero ligar e liga Pô velho Pô velho É uma arma de matar Pô velho Pô velho Tá rindo o que? Pô velho Mas não é quando ele pega a bingada e fica batendo nos outros? Pô velho Pô velho Pô velho Pô velho Vamos lá Algumas missões envolvem inimigos com modificadores e habilidades especiais É uma boa ideia verificar os modificadores de missões e usar o equipamento apropriado Grava Tá Ah, grava não tem nada contra frio Vamos lá Eu acho que vai apai Acho que vai apai É É O que vai? Apertar de novo Vai de normal Podia ir botar, podia Vamos lá Esse outro vídeo Aperta bem Aperta de novo naquele lado Vai até agora esperar um pouco Pode apertar bem pra sair Não precisa ficar aí Eu nem ative o negócio da partida Vamos fazer mesmo Ah, legal Queen Jack Você já sabia que isso tava aqui esse tempo todo? É da Vigilha É claro Eu juro É da Vigilha Acho que você só vai dar a estrada de trailer Hã? É o jeito da Mulher Maravilha Não Ah, tá aqui A Mulher Maravilha faz vários do que grado? Não Não Da D? Não Não vai lá disponível O Hulk está disponível para poder ser Seis mais moleque de heróis E eu com isso, hein? Eu vou fazer com isso também Eu me caguei tudo Ó, você só Ó, eu vou com ela Eu quero com ela Um que eu vou com ele Tá com ele? Eu vou Tá, eu espero ele carregar E você aperta bem E você pode voltar Aí você vai iniciar a missão Sabe como que é essa parte dessa aí? Sei Mas não sei o que eu vou na hora dele Pode apertar bem já Não sei o que a gente fez Agora eu vou iniciar a missão Agora eu vou iniciar a missão Agora eu vou iniciar a missão Ok Hulk, nós temos que encontrar essa missão Se o Sr. Stark pode encontrar essa missão E eu vou colocar isso E eu vou colocar o que aconteceu com o Cap Tá, ela está nível 11 Exato para você jogar Exato para você jogar Eu quero que upei ela Eu queria que upei ela O que é a mão de mim? Ué? Aí cai a lagra Eu tava fazendo uma segunda Se fosse uma lagra Isso tá estranho 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 Procurem não entrar no radar 3 Lugar? Não Não se preocupe Eu sou muito frio Nossa eu não me entende Aqui ó Ah tá Ah tá Tem que Tem um robô gigante Esse é o S Isso Uh Cadê mais aqui? Tem algo poderoso aqui Nanitos nível 8 Ah tá de brincadeira que cirou com um nível 8 Tem um gol ali E você? E uma nível 3? Não E vocês também Ali em cima É uma aeronave da AI Ai você calma Estimulador Um Procure um barul Procurso 目 Olha vai ter que mexer de novo tá o que que eu coloco castelo é monstruoso não não tá vendo aquele ali não aquele ali não aquele outro esse não não o outro aí esse aí é bom você pula pra cima segura aqui você dá esse burrão sabe aquele de escudo aí ele perdeu o escudo quando você faz isso vamos ver previa e não mudou nada mudou que ele tá meio cagado imediado lá posso observar a paisagem para que você a veja depois tá que é uma linda aqui na do outro lado atrás ali que vem ali naquele lugar agora não olha tá vendo a uma unidade é uma colher olha pra frente perto da sua localização ali ó a pode ter itens úteis se capaz de colar mesmo você fez oi você colocou ponto em algum negócio não não tá ligado aquele que eu te falei é bom pra ele vai ficar não pode não só um peito não é que ele tem meio que um um uma segunda vida duas vezes se você tem que ficar mais no meio eu ganhei no meio um vagabundo um vagabundo é um vagabundo mesmo esse cara parece que acabou por enquanto um esqueleto S 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 esqueleto Temos o que aqui nossa senhora ganhei muitas coisas muitas coisas do gaits comprando equipamento legal 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 você não acompanha um vídeo no meu suízo 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 tá oi ah não vai ter isso aqui eu eu vi esse cara falando que como quando você usar aqui tinha que mudar a aparência mas eu fico pensando assim como que ia mudar a aparência se dá a mão do Hulk como a gente vai fazer isso não sei isso hum né vai ser aqui na frente você pode destruir os carros toda tudo tem que ver quantos que tu tá gravando eu acho que é isso é só você seguir em frente então você vai ter que fazer aquela visão depois que você vai ter que ficar aí dentro do círculo sim você não pode ser lá de dentro ó você vai ter que chegar até 100% se o outro time chegar a 100% você vai ter que começar desde o começo tudo de novo que você pode usar para abrir as costas depois do sonho aqui ah é meio que quase um enigma um baú do quarto ó se você for uma pra... isso tá vendo essa praca no chão? sobe em cima nela e fica por um tempo se ela tiver azul vai pro outro da desse lado aqui que tá ali atrás atrás daquele bagulho aí ó fiquei em cima aí agora entra olha só caralho ah nós quase destruí aqueles negócio que estão do seu lado isso aqui? é porque eles vão meio que perder mas você ficou meia hora tentando procurar esse lugar hã? você ficou meia hora tentando... não 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 é procurando esse lugar é que tipo quando eu subi eu fiz naquela meio que praca de pressão eu não vi o outro eu pensei que só que ela já abria já tá agora é lá né eu fiquei meio que procurando só que eu desisti eu achei bem legal essa parte aqui porque tem como explorar aqui ó Tundra ela tá aqui assim ligada também mas parece que não conseguiu passar ela hã? você não conseguiu passar dela não essa ai eu consegui conseguiu da vai conseguir? eu consegui bora moleque segura x moleque esse é muito novo mesmo ah você ganhou um negócio? é um é uma estrela mas tem problema uma estrela já é bom não é ai é no outro é aqui mesmo não é no outro embaixo do C é aqui onde tem que ser ai ó nível 9 tem outro tem outro tem outro olha que eu tenho olha que eu tenho olha que eu tenho respeita olha que eu tenho Iron Man ai meu Iron Man olha que eu tenho legal né aham vamos lá vai chegar ai e ai você vai chegar lá e vai ter uns carinho uns carinho mostra cargandão? hã? não você vai chegar lá e tem uns carinho que pode te congelar mudando numa boca ai você fica apertando x ai você se descongela Pau Nossa Não precisa destruir aquele outro Ele não vai fazer nada Tem que cuidar né? Tem Parece que aquela antena está obstruindo o nosso sinal É aquele de cabeça É aquele de cabeça Não, vou soar essa pira Esse carinha é chato Nossa Eu vi seu tranqüesa Deu dó É o guardião Guardião congelado Agora se prepara Fica dentro aquele negócio e ele vai começar a carregar De 0% tem que chegar a 100% Meu senhor Você não pode deixar eles também Se você sair eles começam a carregar do outro tiro Dessa hora você está pedindo Você não pode cair duas vezes senão você morre Aham Não, acho que é três Se você cair três vezes Você morre Atire Atire caramba Não posso ai 28 É uma coisa que eu achei muito chata Que o do time me carrega mais rápido É Estou aqui O que você acha que pode ser Ai ó, falei que eu ia com ela? Ah Por que de vontade Por que de vontade Por que de vontade me lembra alguma coisa Por que você não sabeu o que ele é lá Que você pode pagar uma Uma pedra gigante Mas não tem que complicar eu criatura Ah não tem? Só mais um pouco É só um negócio É só mesmo Como que eu sei que ele está carregando? Hã? Como que eu sei que ele está carregando? Como que eu sei que ele está carregando? Carregando que? Está ali no canto ó Vem aí no canto Vem aí no canto Carregando 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 Volta a jogar Aqui ó Vem aqui no canto ó Não, dá exceção 73% Vamos lá Seguir um pouquinho Vai Faz a palma lá Dá exceção E aqui tem aquele granal lá Beleza Nossa Caiu no canário É isso Você vai ter que sair daí pro Não Caramba Menininha Não tem importância Você já está no 70 Então vai demorar um pouco Pode sair do negócio e começar a atacar Sério? Pode Você estava no 85 Eles ainda estão no ombro O diabo do estúdio Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Caiu de novo Se você ganhar é a última vez Você mora Menina 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 Ok Calma que Ela está quase morrendo Também Está melhor que você O sinal deve chegar agora Chegou O rastreador Só destrói ele Que ele vai ser muito melhor Segura a LP Para você fazer aquele Aquele bagulho Para ativar a merdiga Também Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Aperta LB e RB Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu No último momento Acabou? Acabou Agora Acabou não Tem mais alguns aí Agora você tem que derrotar eles Não morrer para essa merda Não Nossa cara Que asco Sabe o que aconteceu alguma vez comigo? Eu já tinha conseguido chegar a 100% Só que aí o cara foi lá e me matou Nossa Eu tinha passado de novo Pior que fiquei mesmo Que aquela luzinha do cara não aparecia para ele Nossa Aquilo Guilherme foi fazer para mim me ajudar? Não Aparece para ele agora Não aparece Vai falar Só se a gente tinha chato É mesmo Calei Amei Algo disse que é pequeno Não lembre É pra cá É pra... Não Não é ele non É aqui Então vai aí É onde então meu filho? É pra frente É na floresta Isso tem gente É mesmo aqui Ó tem dois 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 dois... o cara fugiu é uma boa teoria se eu quero não é a gente não está dando o que é a luzinha a cara que vai ser o primeiro começo do adulto parece que é isso? parece eles estão lutando mas eu acho que é mesmo, foi inspirado foi, com certeza ok, eu tenho uma consideração financeira ó, você está vendo bem no canto bem no cantinho da tela aham tem um radar você está assistindo vai continuar pra frente vai continuar pra frente não, não a gente dá um jeito a teu ele é boa a teu ele é boa a teu ele é boa nossa, valeu a teu ele vem só um pouquinho achei 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 não achei não, não achei cara, você tem que olhar bem no radar ali no canto você está 14 metros preste atenção ao detector de sinal para encontrar o bunker da shield ó primeiramente aquele radar não te engana tá te engana esse radar te engana que não te leva a merda nenhuma já vai naquela floresta no canto olha pro lado olha ela ai vai ai que provavelmente está ai vai eu ainda vi aqui o seu não é que não foi do outro lado ali aqui ó dá onde procura o deserto para o deserto inteira ai provavelmente é provavelmente ai, da certeza por que eu tenho que essa pode não matar essa merda matou mas tem outros lugares Está distanciando do bagulho, é por aí, é por aí, o ladar está mostrando por aí, por algum lugar aí. Acho que encontramos. Muito bem, vamos torcer para que o uplink neural esteja aí dentro. Obrigado. É um tanto incômodo existir sem ter acesso... Mas tá, vai dar no fim aqui. Vai dar no fim aqui. Ah, ali ó. Vem ali, ali ó. Está vendo ali. Ali ó. Do lado aqui, do lado aqui. Aqui ó, ali. Ah, encontrei. Na mente. Qual é a sensação, tipo, de não ter um uplink? É que nem perdemos. Não sei ao certo, que seria equivalente para um humano. Suponho que seja um negócio que pode caçar na biblioteca. Tu tá fudido na hora também. Ai, 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 ai. A gente vai ter um pouco. Que agora você vai ter que também... Que... Ah, tá, 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 tô branco. É. Uau. Nós já temos só conta coisa. É melhor a gente começar a procurar. Ó, chiquinho. Não, chiquinho. Ai, ai, ai. Vai. Ai, eu tô usando esses negócios. Tá, ó. Tá aí. O uplink neural está próximo. Legal! O que está acontecendo? O que está acontecendo? É, ela falou assim. Quando o tipo... 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 Vai seguir no reto e vira pro lado. Vira pro lado e vai seguir no reto. Aconteceu o pior. E vocês são mais necessárias do que nunca. Olha como cuda conhece. Legal, vamos ver. Igual é um... Vai com a Maria Hill e o Nick Phil, né? É... O Nick Phil. O Nick Phil é forte. Então precisa de um favor. Entreguem esses protocolos a qualquer subdiretor atual. Eles ajudaram a assistir a ser... É, você pode deixar de chorar, blá 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 blá, mas é o quê? Hoje ou outro dia. Aninho, se o seu celular tivesse congelado ainda, tudo bem. Você pode deixar de ser amanhã ou outro dia. Sim, não tem problema. Nossa, pior que carregou 15%. Ainda? É. A pessoa morriu. Ah, o André que foi morriu. Já? Podia ter como controlar ele, né? Não. Ó. Tá ingressa ou tá em português? Olha lá, quem é esse velho? Ah? Quem é esse velho? Taimonti Aloysius Caldevalier. O que? Filho de Zegana. Agora você vai estar na mesa naquele cofre, vai estar cheio de baú lendário. E não é toda essa maravilha, não. É, não é que você vai ter que botar os indivíduos aí. Os indivíduos aí que te seguiram. Ó, o cofre. Entra, dentro. Cofre. Não, 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 não. É o primeiro desse bagulho. Cofre. Olha o chutinho. Pá. Você coletou um quadrinho encontrado. Você vê que você viu o rolo. Ixi, não veio nada na caixa. Ah, fragmentos. Agora pode segurar ele. Ok, dá uma olhada que não pegar ele. Ah? Olha ele. O sinal deve chegar agora. Chegou com força. O rastreador guiará vocês até o bunker da... Terminado, Joutinho? É, não. Tá. Mônica, o negócio tá nível 7. Eu tô com nível 7. Tá com nível 7. Você só troca aí. Chegou, tô indo. Olha o chutinho. Só que não quer dizer. Opa! Que função desse caralho. Olha lá. O demoninho. Ah, fácil. Não é não. Esse robô é o maior chato. Eles pegam o laser. Não tem como você desviar. Tá, tá bom. Fala, usa tudo que você tem. Centóide de Elite. Segura você aqui quando você estiver no chão. Ah, é, dá um comer aqui. Tem mais? Dá vinho mais? Dá vinho mais. Só segura perto de alguém quando você estiver. Viu? Parei. Tá vendo, né? Quanto aí vai te botar. Eu sei, ele é traíro. É. Ele tá ali, cadê? Cadê essa cara? Ele fala uma boeta mais. Ele fala muito jogo aqui. Ah, não é? Eu vi aquela porra recente dessa câmera. Nossa, o cara desentregou, né? É. Cara, esse jogo, o contra-e-me treme demais. Verdade. Você aperta a X pra pegar eles? Aperto. Você segura ou só você aperta uma vez? Ah, não sei. Não sei. E aí, eu falei que esses bichinhos acharam. Olha mesmo. Nossa. Ele tirou a maior vida de vocês. Por que tá bugado, hein? Como assim? Precisa de mais ajuda, senhorita Kahn? Não, não. A gente tem a gente. Valeu. Viu? Nem ele tá bem, né? Nem ele tá bem, né? Nem ele tá bem. Olha, esse é o Gama. Missão concorrida. Nossa, foi tão rápido assim. Eu falei pra você, Matheus. Elas perdidas. Quando se trata de mim. Nossa, eu vou... Elves perdidas. Elves perdidas. Eu ganhei um de ferro viva negra. Eu ganhei um de ferro viva negra. Não, eu fui pegar na massa que eu tirei junto, bagulho. Aperto continuar a campanha. Vou continuar a campanha? É. Ó, cinco. Foi muito boa essa missão, cara. Matheus, não soube jogar. O cara... Cara que soube jogar. Não soube. O cara morreu uma sequenta vez. F***. Menu de... Ai, 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 ai. Viajando para o destino. Ó, vai e segura isso aqui. Menu de personagens. Não, não. Tá bem, não. É, calma aí. Apelidade de objetivo com médicos de posição. É que você matou foi um monte de seco em batear a maca de mim. Dei, pegou, bujou o negócio junto. Tô muito bem, cara. Ó, Neural Wimpick. É um tanto incômodo existir sem ter acesso instantâneo a todas as informações do universo conhecido. Cara, e se você vai ter um... Tipo, imagina um Hulk em nível 999 de poder? Nossa. O cara vai ajudar com o Hit. Né. É, eu falo de novo aqui. É que você tá com o I.B.U. Né. Esse cabelinho dele aqui me irrita, né? É o cabelo dele num filme encaixiado, não é? Cabelo do saco. Nossa. Pentei. Eu não é. Não parece. Cigaro aceso. Eu tô entendendo. Cara, eu já completei toda a campanha. Ele nasceu. Bom, o Woody foi... Nossa. O Woody foi, espero que tenham gostado. E até o próximo piloto da Beta aí, isso aí. A próxima piloto da Beta é a Jaime. Futa aqui no B.I. Falou? E vocês são mais necessários do que nunca. Sempre soube que a Shield podia cair. Então, perguntei que ela poderia voltar. Esses são os protocolos da Shield. A Shield foi criada pra proteger o mundo. Em momentos como ele, enquanto parece não haver esperança, é quando temos que nos manter fortes. Então, eu preciso de um favor. Entreguem esses protocolos a qualquer subdiretor atual. Eles ajudarão a Shield a se reerguer. Boa sorte, Avengers. Fury desligando. Esse era... O diretor Fury. Tipo, o diretor Fury da Shield. Os protocolos fênicos devem estar aí dentro. O diretor Fury. O diretor Fury. O diretor Fury. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Consegue achar o Tony pra gente? Isso levará algum tempo, mas devo conseguir encontrar o Sr. Stark. Enquanto isso, descobri algo que pode ser do interesse da Srta. Khan na Sala Harm. Pera, como é que é? Holograma assistido de realidade e máquina. Algo que os Avengers usam para treinar. Uou, isso parece incrível. Precisarei de um segundo. Enquanto isso, descobri algo que pode ser do interesse da Srta. Khan na Sala Harm. No entanto, devo avisar que o sistema pode estar um pouco irregular. Tá segura? Há apenas 0,0001% de chances de ferimentos. Tá. Eu confio em você. Eu acho. Trouxe a linha dos alojamentos. A Sala Harm fica no andar inferior do hangar. Valeu, Jarvis. O conheço. Tá. O conheço. A CIDADE NO BRASIL